Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a todos vocês que estão nos acompanhando nesta Masterclass. Deixa eu tirar aqui o som. Pronto, eu vou acompanhar a transmissão aqui para ver como é que está. Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos à nossa Masterclass. Nós estamos transmitindo mais uma vez pelo YouTube, através do link, e estamos também transmitindo através do Instagram. Tá bom? Resolvemos fazer assim, por conta da dificuldade de algumas pessoas de acessar ou receber o link. Muitas não viram onde a gente postou. Então, cá estamos, abrindo para todos e podendo conversar sobre constelação familiar. Então, gente, a primeira coisa é a seguinte. Só um minutinho. A primeira coisa é a seguinte. Você pode aproveitar esses momentos iniciais para enviar esta live para quem vocês desejam. Se você está no YouTube, é só compartilhar o link. Se você está no Instagram, você usa o aviãozinho para poder mandar para quem você deseja que partilhe desse momento conosco. Nós vamos falar um pouco sobre a constelação, sobre as suas bases, vamos conversar sobre as questões importantes. E, desde já, eu coloco aqui para vocês... Vou fixar aqui a advogação do nosso curso, que acabou de abrir inscrição. Muito bem. Eu vou falar mais dele para você depois, mas eu já deixo aí as informações para você ir se familiarizando, não é? Então, eu quero começar esta noite dizendo que, para mim, hoje é um dia desafiador, porque intimamente eu estou muito triste. Muito triste com a morte do Paulo Gustavo, muito triste com tudo que nós estamos vivenciando, né? Com as muitas vidas perdidas aí nessa pandemia, as dificuldades que nós todos estamos passando. Então, o meu primeiro pensamento, o meu primeiro desejo nessa noite é de partilhar com vocês a gratidão pela vida do Paulo Gustavo, pela sua obra, pelo seu legado, pela sua coragem, pela sua dignidade, pela sua grandeza, por tudo aquilo que ele nos ofertou, por tudo que promoveu, por tudo que deixou para nós. Se nós estamos falando de constelação familiar, uma das figuras tão importantes que nos ajudou a pensar, a rir, a brincar com a dinâmica familiar, foi, sem dúvida, Paulo Gustavo. Com Minha Mãe é uma Peça, com a sua relação magnífica com seus pais, com a Dona Déia, com o pai dele, com o irmão, Paulo Gustavo nos deu uma aula prática de constelação familiar. Um homem que fluiu na honra da conexão com a mãe, na honra da conexão com o pai, um homem amoroso, sensível, generoso, um coração humilde, muito afetuoso. Todas as pessoas que o conheceram e que tiveram a oportunidade de brindar da sua convivência, como alguns amigos bem próximos meus, relatam a grandeza daquele coração. Então, eu começo essa noite celebrando Paulo Gustavo, celebrando a vida dele, desejando muita força para a família, para o Tales, o marido dele, que formou com ele esse casal tão lindo, que para nós representa tanto de visibilidade, de dignidade, de tanta coisa, gente. Eu desejo que as bênçãos de Deus cheguem muito fortemente até o coração do Tales, sustentando ele nesse momento, sustentando os filhos deles, que eles têm dois filhos, sustentando a mãe, a irmã e até todos. Então, a gente está tendo aí um aplauso para Paulo Gustavo em todo o Brasil e o nosso coração aplaude fortemente esse homem, essa obra, essa dignidade. aplaude também as muitas vidas que esse Covid levou, né? De coração muito tocado, realmente, muitos aplausos, aplausos de pé para toda essa dignidade, para toda essa força, para toda essa grandeza de vida, para toda essa humbridade, para toda essa dignidade. É algo para encher os nossos corações, né? Então, ó, é aplauso de pé nos nossos corações. Vai ficar vivo no palco das nossas almas, vai estar sempre sendo aplaudido, ó. Sempre, sempre sendo aplaudido. Com muita força, com muita dignidade, com muita gratidão, com muita grandeza, né? E que a vida o receba com o amor maior que ele merece, com o amor que a família merece, que todos fiquem, que todos sejam sustentados neste momento. Poucas pessoas mobilizaram o Brasil com tamanha dignidade, com tamanha grandeza. E eu desejo que tudo de melhor aconteça a ele, a família, a vida dele, a todos os corações, né? Em mim, vai ficar sempre vivo, sempre celebrado, sempre tratado no coração, com a minha melhor e maior gratidão. E desejando que as gerações futuras conheçam a grandeza desse humor, dessa força, né, que é a sua arte, o seu amor, o seu talento e tudo aquilo que ele trouxe para cada um de nós. E sentindo, né, a dor da família, do Brasil, nesse momento, nós também abraçamos as tantas mil famílias e enlutadas em virtude desse momento e de tantas outras coisas, né? Partilhando amor e desejando que esse amor seja dividido. Nós estamos vivendo um tempo, pessoal, que não tem espaço para ódio, não tem espaço para disputa, não tem espaço para briga, não tem espaço para perder tempo. A vida está passando, o tempo está passando. E quem está conectado ao essencial, celebra a vida, expressa o afeto, manifesta as suas emoções, partilha o seu amor, fala dos seus sentimentos, manifesta a sua gratidão, celebra a amizade, partilha o que tem de bom para ofertar, para dar, para distribuir, para partilhar com a vida, né? Já se foi o tempo em que a gente guardava a melhor louça para as visitas, guardava a melhor toalha para os dias de festa, guardava as melhores coisas para os momentos especiais. Momento especial é o momento de celebrar cada instante que a gente está vivo. Momento especial é todo dia que a gente acorda e tem a alegria de poder estar aqui, de poder continuar e seguir vivendo, de poder continuar, seguir amando, poder seguir experienciando a grandeza do existir. Especiais são todas as pessoas que vivem conosco, todas aquelas que partilham do nosso afeto. Então, não tem tempo para a economia, não tem tempo para a economia de afeto, para a economia de amor, para a economia de solidariedade, de generosidade. Esse é o tempo, é o tempo de a gente partilhar, é o tempo de estender as mãos, é o tempo de ser família, é o tempo de amar e celebrar esse amor com todos aqueles que estão ao lado. É o tempo de dar as mãos, de não soltar as mãos de ninguém, é o tempo de cada um se sustentar neste momento. Não é hora de brigar, não é hora de discutir política, não é hora de discutir pensamento ideológico, é hora de celebrar a vida, é hora de celebrar a grandeza de existir aqui nessa Terra. Então, eu começo essa noite celebrando essa vida que é o Paulo Gustavo, celebrando o legado dele, celebrando a sua arte, celebrando o seu amor, celebrando tudo que ele nos deixou. E tudo isso fica conosco e segue vivo dentro do nosso coração. Ok? Muito bem, pessoal. Então, dito isto, nós vamos falar de constelação familiar e eu quero falar um pouco das bases, quero falar um pouco do que é a constelação, das possibilidades, quero falar um pouco daquilo que eu tenho aprendido com a constelação. Acho que a maioria, ou todos vocês, já me conhecem, né? Eu sou o filho do Geraldo, da Madalena, isso talvez, que é o mais importante, muitos de vocês não saibam. E dentro do meu trabalho, eu trabalho como médico homeopata e a constelação familiar surgiu como uma segunda profissão na minha vida. Depois que eu percebi percebi o efeito que ela teve na minha existência. Quando eu fui fazer um treinamento e mergulhei na percepção dos vínculos sistêmicos, eu percebi a força que tem você perceber o amor da alma, aonde o nosso coração olha dentro do nosso sistema, para onde nós olhamos. E quando eu vi e eu vou explicar isso depois para vocês, quando eu vi o efeito simples e profundo que isso tem em nós e o quão libertador foi esse caminho para mim quando eu tomei as decisões de seguir nesse caminho, então eu desejei partilhar com as pessoas, eu desejei ofertar uma facilitação dessas percepções e aí comecei a fazer workshops, a fazer atendimentos individuais e depois acabou evoluindo para os cursos online. E eu tenho um verdadeiro encantamento pela filosofia sistêmica. Então, o que é a constelação? Constelação não é religião, constelação não tem vínculo com religião nenhuma, constelação não é algo espiritual no sentido de envolver espíritos, de envolver mediunidade, tem nada disso. Constelação é uma filosofia sistêmica que estuda os vínculos com a nossa família de origem. Deriva, nasce do trabalho de síntese, de união, de várias ideias, de várias correntes que o terapeuta alemão Bert Hellinger ofertou ao mundo. Após fazer uma busca pessoal muito profunda na sua própria vida, ele oferta um método de acesso ao campo do sistema, a percepção do que atua no universo mais profundo dos sistemas familiares. Então, Bert Hellinger estudou psicanálise, gestalt, ele estudou PNL, hipnose ericksoniana, terapia breve, terapia primal, ele estudou representações familiares com a Virgínia Satir, ele estudou e não só estudou, estudou com os melhores da sua época, e depois descobriu um método próprio de acesso a um campo de informações familiares, não é? Um acesso a um campo sábio, a um campo de conhecimento de uma realidade sistêmica, que é um campo energético, e ele desenvolveu o método que é utilizado nos workshops de constelação, quando alguém, por exemplo, quer constelar um tema, e nós colocamos pessoas para representar aqueles membros do sistema. As pessoas que representam não sabem nada da história, a não ser o pouco que ouviram ali, e elas simplesmente se colocam à disposição para sentir no seu corpo o campo daquela pessoa representada, daquilo que elas representam. E esse campo é um campo energético, é um campo quântico, ele é um campo de informação que está acessível a toda e qualquer pessoa que aprenda a se colocar na postura de neutralidade para poder senti-lo e expressar. E o constelador, que não é nada mais do que um facilitador, ele observa aquela dinâmica que se apresenta ali na representação, deduzindo os vínculos de familiares, as expressões do amor, e, ao mesmo tempo, ajudando a pessoa que constela a perceber duas coisas. Primeiro, para onde o amor dela olha dentro do sistema, por detrás de alguma questão importante, e, ao mesmo tempo, a postura necessária ou que falta àquela pessoa. Então, em constelação, algumas questões são muito importantes de serem perguntadas. A primeira delas é o que está excluído no meu sistema que eu preciso incluir? Afinal de contas, todos no sistema pertencem, nada nem ninguém pode ser excluído, é a lei do pertencimento. Quando alguém, alguma situação é excluída do sistema, ela vai ser representada mais tarde por um descendente. Isso significa que uma pessoa excluída vai depois ser representada por um descendente, às vezes um segredo familiar vai ser expresso por um descendente, uma situação vivida no sistema em gerações passadas vai ser depois representada. O que significa um descendente representar? Significa que o amor cego dele, o amor da alma dele manifesta aquelas características daquele excluído, tentando reincluir, sintomas ou características daquele segredo familiar, mostrando vínculo com aquele segredo. Então, tudo isso são questões que precisam vir à tona dentro de um sistema familiar para que a gente possa incluir aquilo que está excluído. E excluído significa fora do coração, não respeitado dentro de nós. Muitas crianças com o seu amor profundo pelos seus pais tentam reincluir aquilo que os pais excluem. Por exemplo, quando os pais têm conflito com os próprios avós daquela criança, às vezes a criança é tomada de amores pelo avô, pela avó, não desgruda, quer sempre aquele avô, aquela avó, junto consigo mesmo e, na verdade, esse amor cego dessa criança, naquele vínculo profundo, muito mais do que o amor de neto, tem um desejo de reincluir para o papai, de reincluir para a mamãe aquilo que o coração dele, o coração dela exclui. Então, as representações familiares, elas são muitos, elas podem ser muito simples e podem ser muito complexas, porque nós podemos, então, representar coisas que aconteceram lá atrás no nosso sistema, podemos reproduzir destinos difíceis que foram vividos, podemos reproduzir sintomas, características de comportamento, de personalidade, de relacionamentos, né, podemos seguir scripts familiares sem nos dar conta disso, por exemplo, às vezes tem um script familiar há muitas gerações em que nesta família todas as mulheres sofrem, ou nesta família todas as mulheres são largadas, ou nesta família todos os homens traem, nesta família ninguém expressa emoções, tem muitos scripts familiares, tem muitas situações que são passadas, scripts são como se fossem roteiros inconscientes, né, que são passados aí de geração para geração por uma transmissão não verbal, por uma transmissão que é natural ali dentro do sistema. Então, essa pergunta, o que está excluído no sistema que eu preciso reincluir, é uma pergunta fundamental em um trabalho de constelação. e isto também se soma a uma outra pergunta que é o que está desrespeitado que eu preciso respeitar? Porque aí nós estamos falando da ordem familiar, né, muitas questões que são trazidas à constelação são frutos da inversão de ordem, quando aqueles que vêm depois querem fazer algo no lugar dos maiores que vieram antes, né, quando querem inverter a ordem, por exemplo, quando os filhos se comportam como pais dos seus pais, quando se metem no meio da relação de casal de pai e mãe, e às vezes vão se comportar como companheiro da mãe ou como companheira do pai, quando os filhos querem resolver questões que não foram resolvidas, às vezes, lá por um ancestral com alguma culpa importante, às vezes um homicídio foi praticado, às vezes uma injustiça foi praticada, às vezes uma... alguém foi vitimado e um descendente entra na sintonia daquela culpa, daquela dificuldade, daquela situação que foi vivida, tentando responsabilizar-se no lugar do ancestral por aquilo que não foi visto, por aquilo que não foi assumido, por aquilo que não foi reconhecido, então, muitas questões em constelação familiar dizem respeito à inversão de ordem dentro do sistema e esta pergunta o que está respeitado que eu... o que não está respeitado que eu preciso respeitar equivale-se a dizer que pessoa que eu preciso reconhecer, quem eu preciso dizer na alma eu vejo você, quem no meu sistema eu preciso incluir no meu coração dando um lugar de respeito que às vezes foi excluído, um pai, uma mãe, um irmão, um irmão que não viveu, um irmão que foi abortado, um irmão, um filho que não seguiu vivendo, um avô que foi excluído, ou alguém ainda mais atrás no sistema, quem eu preciso enxergar, ver, reconhecer para estar inteiro e para poder assumir a plenitude do meu próprio lugar dentro do sistema, aquele lugar que eu tenho paz, aquele lugar que eu tenho serenidade, aquele lugar em que eu tenho força, aquele lugar aonde eu fluo na vida na direção do mais. Nós só fluímos quando nós estamos no nosso lugar dentro do sistema. Quem não está no lugar dentro do sistema fica procurando o seu lugar no mundo sem encontrar. Muda de turma, muda de cidade, muda de país, muda de profissão, muda de amigos, o tempo todo está insatisfeito, o tempo todo está achando que as pessoas não o valorizam, não o respeitam, não o incluem quando nós olhamos que está por detrás desse sentimento, lá no mais profundo, um movimento de amor na alma que no fundo não encontra o seu lugar dentro da família. E às vezes não encontra porque ele mesmo exclui aqueles que estão no sistema ou dá sequência a exclusões que já houveram ou fica com a sua criança ferida no comando esperando ser reconhecido pelos grandes e sem assumir a autonomia da sua vida adulta. Enfim, tem várias situações que envolvem a ordem familiar. O fato é que sem que a gente encontre o nosso lugar na ordem, a gente não flui verdadeiramente para o mais. Então, essa pergunta quem não está respeitado que eu preciso respeitar é se soma a quem está excluído que eu preciso incluir. Também, uma outra pergunta em constelação possível, frequente, é que amor está no meu sistema que eu preciso enxergar. O sistema é pleno de amor, mas às vezes a gente fica focado em um fato, em uma circunstância, em algo e não enxerga o amor. O amor do pai, o amor da mãe, não toma o amor de pai e mãe. Às vezes ficamos tão presos no nosso amor cego de filhos que querem fazer algo pelos pais que não reconhecemos a grandeza dos pais. Às vezes ficamos julgando tanto a relação de casal deles, na narrativa da relação de casal, que não adentramos na percepção do amor deles que está em nós. Às vezes ficamos tão envolvidos no relato familiar, na lenda familiar, na forma como se conta as coisas dentro da nossa família, como se conta a respeito dos antepassados, que nós não percebemos o amor, a grandeza, o sacrifício, a força daqueles que vieram antes. Então, reconhecer o amor é muito importante. Constelação familiar, portanto, se trata de nós reconhecermos que, em uma família, todos se vinculam por laços amorosos. mas nem sempre esses laços amorosos são aqueles bonitos que nos levam para o mais. Há laços amorosos como o do amor cego, por exemplo, que emaranham, que prendem, que nos impedem de fluir na área profissional, na área familiar de casal, na área da nossa formação da nossa própria família, na direção de algo que é o nosso próprio destino. Então, quando nós olhamos para os vínculos familiares e para os laços de amor que aí estão presentes, nós desejamos reconhecer não só o amor que atua no nosso sistema, mas também perceber o amor que flui. O amor que flui é o amor que respeita a ordem, o amor que flui é o amor que inclui todos que pertencem, o amor que flui é o amor que toma força do seu lugar dentro daquela ordem familiar, é o amor que segue para o mais. Então, constelação não é nenhum método mágico, não é nenhum método transformador imediato, tem muita fantasia em cima da imagem da constelação familiar. É, sem sombra de dúvida, um método dos que eu mais conheço, uma filosofia, um método, uma oportunidade das que eu conheço a mais profunda para mergulhar a pessoa numa percepção de algo importante que vive e que atua em nós, não é? Mas, não é para todo mundo. Constelação é para quem está disposto a assumir responsabilidades, constelação é para quem está disposto a ver para além das suas próprias ideias, porque com o método da constelação nós acessamos o campo do sistema e, com isso, nós acessamos um campo de informação que está para além daquilo que eu sei, que eu interpreto, né? Tem gente que vem fazer constelação achando que constelação é bola mágica e fica analisando o que está aparecendo na constelação dizendo, não, não é assim, não, meu relacionamento não é desse jeito, não, lá em casa não é assim e fica na superfície da análise das suas próprias visões e interpretações sem se dar a chance de perceber vínculos mais profundos. tem percebido que muitas pessoas perdem tesouros de oportunidade de perceber vínculos mais profundos porque ficam na superficialidade querendo como se a constelação fosse só uma bola de cristal que mostrasse como que as pessoas se relacionam no sistema. Na verdade, a constelação nos mostra os vínculos de amor mais profundo e, às vezes, por detrás de relacionamentos de casal complicado, tem um profundo amor, um emaranhamento de amor ali. Às vezes, por trás de relacionamentos complicados com pai e mãe, tem um vínculo de amor importante ali que precisa ser visto, que precisa ser percebido. Então, é importante entender que, para fazer constelação, uma pessoa não deve correr para fazer. Ela deve se preparar para fazer uma constelação. Ela deve conhecer o que é constelação. ela deve ler sobre constelação. Ela deve se informar sobre o que é o campo sistêmico, sobre as possibilidades. Ela deve ter consciência de qual é o tema que ela deseja olhar com a ajuda da constelação. Ah, eu quero olhar para a minha relação de casal. Eu quero olhar para um sentimento de vazio profundo que eu tenho dentro de mim. Eu quero olhar para o sentimento de falta de lugar na vida. eu quero olhar para o não fluxo na minha área profissional ou na minha área de amorosa. E quando eu digo eu quero olhar, significa que eu quero me abrir para perceber para onde o meu amor está olhando. Porque se eu não estou fluindo na área de casal profissional, significa que o meu amor na alma está olhando para outro lugar. Às vezes, está olhando para um pai e para uma mãe querendo salvá-los, querendo mudá-los, querendo transformá-los, às vezes está querendo fazer outro movimento dentro do sistema de compensação de um excluído, às vezes está sintonizado com um movimento de morte de alguém que não seguiu vivendo, um irmão, um tio, um pai, uma mãe, às vezes o coração lá no amor cego deseja ir para junto daquela pessoa. São movimentos muito profundos e a pessoa precisa se preparar para fazer isso. não é? Eu tenho falado com algumas pessoas, olha, você não chega para fazer constelação e diz, eu não sei qual é o meu tema, não sei o que é constelação, não sei o que se faz. Isso é a mesma coisa que entrar no consultório de um cirurgião e dizer para ele assim, não sei onde que dói, nem sei o que eu tenho, mas pode cortar. Corta onde você quiser. Não é? Eu, inclusive, me recuso a fazer constelação com as pessoas quando eu percebo que elas estão nesse nível. É preciso se preparar para você constelar, é preciso conhecer, é preciso se informar, é preciso adentrar o universo do conhecimento sistêmico. Exatamente por isso eu preparei o curso online como uma proposta de autotransformação. Não é curso de formação para quem quer aprender a constelar, porque isso é treinamento longo, vivencial, que se faz no tempo. O curso online que eu oferto não é curso de formação, é curso de transformação. É para quem quer mergulhar em si mesmo, é para quem quer conhecer o pensamento sistêmico, é para quem quer conhecer as leis sistêmicas, os círculos, os cinco círculos do amor, para quem quer olhar profundo para a relação com a mãe, para a relação com o pai, para a relação entre pais e filhos, para quem quer olhar para si mesmo, para as suas posturas e encontrar as posturas que trazem paz, para quem quer se liberar nos seus próprios emaranhamentos para fluir livre na vida, para quem quer se liberar nos seus emaranhamentos para poder desemaranhar os filhos e os próprios filhos poderem fluir livres para destinos mais leves e destinos mais amplos. Afinal de contas, quando os pais se desemaranham, libertam também os filhos dos movimentos de emaranhamento que os filhos dão sequência. Então, é um curso de transformação que eu ajudo através de vídeos, de exercícios, de lives, de perguntas e respostas, de pequenas intervenções, você a mergulhar nisso para preparar você para você mesmo se autoconstelar. Para você mesmo perceber o que você precisa incluir que está excluído, para você mesmo perceber se está fora da ordem e as posturas que podem te ajudar a voltar para a ordem, para você mesmo perceber se tem vínculo de amor cego, se tem pulsão de morte, aonde que tem pulsão de vida dentro do seu sistema, em você, qual postura te conecta a uma coisa ou a outra, porque o mais importante é que você se capacite a compreender o universo das percepções sistêmicas, do conhecimento sistêmico para se autolibertar. Não é? Muito mais importante do que você precisar de um constelador como facilitador para te conduzir num caminho é que você mesmo mergulhe em si mesmo num caminho de autotransformação, se permitindo mover em um espaço de pacificação interior. Não é? Então, as pessoas precisam se preparar para mergulhar em um universo de constelação. Não é algo para ser feito rápido, não é tratamento. Constelação não é tratamento, gente. Tratamento é tratamento médico, é tratamento psicoterápico, psicológico. Constelação é uma filosofia que vai nos permitir olhar profundo para nós mesmos. Ah, Andrei, mas tem um efeito que pode ser terapêutico em nós? Tem. Mover na alma percepções traz leveza, traz posturas que trazem paz. Nós também podemos olhar com a ajuda da constelação a sua filosofia e o seu método para onde o amor olha por detrás de doenças, de sintomas, de dificuldades, mas isso não é tratamento. Tratamento é você mergulhar num tratamento médico, num tratamento psicológico, compreender você profundamente, não é? Mas se soma dentro de um tratamento como uma oportunidade de mergulho interior e potencialmente autolibertador muito profundo. então a constelação não é para você substituir pelos remédios que você toma, não é para você substituir pela psicoterapia que você faz, são coisas que se casam a estes outros métodos de abordagem do ser humano e da vida de uma forma sinérgica. Significa que somados eles são mais. Não é ou um ou outro, né? Não se faz constelação quando se está em crise de ansiedade, em crise de sintomas psicóticos, em crise de delírio, alucinação, ansiedade. Não, você espera você estar na no seu momento de estabilidade que às vezes o que vai te ajudar é o medicamento a ter, é a sua psicoterapia a ter para que você possa mergulhar mais profundo em você mesmo com suavidade, com doçura esse movimento. Não é? Então, a constelação familiar não é uma forma de terapia. Constelação familiar é uma filosofia, é um método de percepção educacional dos vínculos de amor na alma. e quando nós temos a oportunidade de olhar para isso como um reconhecimento desses vínculos e dos seus efeitos, nós podemos experimentar um universo de possibilidades que é muito grande, mas que vai estar dependente das decisões que a gente toma dentro do coração. porque se você acha que é a movimentação dos representantes ali na constelação que vai mover sua vida ou a representação dos bonecos ou qualquer outro objeto que a pessoa utiliza para constelar que vai mover a sua vida, você está muito enganado. Sem sombra de dúvidas, quando a gente acessa esse campo sistêmico e energético, tem um impacto na energia do sistema em todos nós. mas o movimento de libertação interior, o fluxo para o mais, ele é dependente das decisões transformadoras que nós tomamos a partir das percepções que a constelação familiar oferta. Por isso, eu sempre digo para uma pessoa ao final de uma constelação, perceba o que você precisa decidir, transforme essas percepções em decisões. Agora que você pode mergulhar num vínculo mais profundo de percepção do amor na sua alma, perceba o que você precisa fazer por você mesmo. Às vezes, você precisa de um tempo para tomar o amor da mãe, para mudar a forma de conexão com o seu sistema e poder fluir na força desse sistema. Precisa ficar claro para você o movimento que é preciso ser feito dentro de você, porque as decisões em cima das percepções é que movem o campo na direção dos movimentos que podem trazer solução. Não é? Então, a filosofia da constelação familiar, com toda a sua abordagem teórica, com todo o seu método de acesso ao campo do sistema, nos traz uma oportunidade muito profunda de nós olharmos para os vínculos de amor que em nós atua. e com isso nos abrirmos para a percepção do nosso amor na alma, como a gente diz. E como eu disse, mais uma vez repito, não envolve religião, não envolve mediunidade, não envolve espírito, não envolve nada que seja místico, é um método simples de contato com o essencial, de cura interior. E de cura interior, porque todo movimento que nos leva para o essencial é um movimento de transformação, é um movimento de cura íntima. Então, é muito importante que a gente perceba a constelação como uma oportunidade. por isso que eu desenvolvi o método do curso, porque eu pensei, as pessoas não podem depender de um constelador, não podem depender de fazer uma constelação individual, uma boa parte das pessoas nem precisa fazer, nem tem clareza de qual é o tema ou o que que deseja em uma constelação familiar. Mas, tendo acesso às leis sistêmicas, tendo acesso ao círculo do amor, que é um conhecimento muito fantástico que vai desde o berço até o mundo, como que o nosso amor vai se desenvolvendo em etapas que, se não forem completas, a gente fica agarrada, agarrado ali naquele movimento. Conhecendo o vínculo com a mãe em um nível mais profundo como a constelação apresenta. Conhecendo o vínculo com o pai, conhecendo o vínculo entre pais e filhos, nós temos a oportunidade de olhar para múltiplos temas que têm potencial libertador ou transformador dentro do nosso coração. E eu tenho muita alegria de já estar na décima primeira turma. Já foram aí muitos corações, centenas, milhares de corações ajudados nesses cursos, sobretudo depois que nós abrimos a oportunidade de você indicar uma pessoa para fazer esse curso gratuitamente, como é ainda essa oportunidade e esta promoção que a gente faz. Cada pessoa que paga o valor integral pode indicar uma outra para assistir o curso gratuitamente. Então, a gente viu muitas cenas lindas, casais fazendo junto o curso, irmãos, pais e filhos fazendo, não tem problema nenhum que os familiares façam juntos o curso, embora não dependa que os familiares façam juntos, porque é um movimento pessoal de cada um. mas é lindo quando cada um tem a oportunidade de mergulhar e que quando você pode presentear ou convidar ou chamar alguém especial para poder fazer com você esse mergulho que é potencialmente transformador, né? Esse é um movimento muito bonito. O pessoal está perguntando, eu vou aproveitar para entrar um pouco agora nas perguntas de vocês, tanto no YouTube quanto no Instagram. Antes de eu entrar nas perguntas, eu já digo que todas as informações do curso estão no site andremoreira.com, nós acabamos de abrir a inscrição para a décima turma, foi exatamente antes da live que nós abrimos, então aproveitem porque as inscrições ficam abertas enquanto tem vaga. Acabou a vaga, acaba a inscrição, ok? E todos vocês são muito bem-vindos, não tem pré-requisito a não ser, aliás, tem um pré-requisito sim, que você esteja decidida a mergulhar em si mesma como um movimento transformador, como um movimento de paz para o seu coração, de paz para a sua alma, para permitir que você olhe para as posturas que trazem paz. Não é para você que quer mudar a sua mãe, o seu pai, o seu marido, é para você que quer mudar a sua relação com a sua mãe, a sua relação com o seu pai, a sua relação com o seu marido e perceber o poder pessoal que está em você e nas posturas que estão em você para modificar uma relação. E é muito bonito ver as pessoas que se decidem por um caminho curativo, como que mergulham fundo e como que encontram algo que traz força e que traz paz ao coração. ou para você que quer ajudar os filhos a se libertar. A Helena está perguntando se tem certificado. Não, esse curso não tem certificado e eu falo com clareza por que eu não dou certificado nesse curso. Para as pessoas não utilizarem esse curso como se fosse um curso de formação, como se capacitasse elas a trabalharem com constelação ou a... a... a estarem aptas para conduzir outras pessoas. Conduzir outras pessoas em constelação não é simples. Muito pelo contrário, é bastante complexo e demanda anos de preparo e treinamento para um constelador que está sempre em formação e sempre em aprendizado, em evolução. eu mesmo levei anos para começar a constelar depois que eu vi o efeito que tinha na minha vida e já sigo aí com muitos anos de prática, já ajudei muitas pessoas nesse caminho. Então, eu não dou certificado por isso, tá bom? Mas o... o... o importante não é certificado, é o conhecimento. E para todos que trabalham com constelação também o curso é muito útil porque ajuda você a perceber algo importante ali que você pode ajudar o seu cliente, uma postura, um movimento e tantas outras questões, ok? O curso fica no ar durante três meses, são 36 vídeos, se não me engano, nesse curso de... tá tudo explicadinho lá na página. Gravados com vários temas, cinco módulos e tem cinco lives comigo, uma live para cada módulo de perguntas e respostas, de aprofundamento, de pequenas intervenções que a gente faz toda semana e no primeiro mês aí do curso. E ainda fica mais dois meses para você repetir o curso, para você assistir de novo, é um mergulho muito profundo e que você vai... pode aproveitar. Tanto você quanto a pessoa que você presenteia tem acesso integral ao curso, a tudo que ele faz e vocês podem aproveitar assistindo a hora que quiser, no momento que quiser, porque os vídeos ficam 24 horas no ar e você faz o seu tempo, tá bom? Está todas as informações em andremoreira.com e o telefone está aí disponível para Evelyn. A Júlia está perguntando só três meses? Não, isso tudo. Não é só três meses, não. É isso tudo, três meses. Três meses é mais do que tempo suficiente para você fazer um lindo movimento. Na primeira turma de constelação, quando eu lancei lá atrás, nós deixamos um ano os vídeos disponíveis e foi um desastre. O que acontece com esse mundo de tempo é que todo mundo procrastina, não aproveita, não se compromete, não mergulha, né? Então, três meses são tempos mais do que suficiente, dá tempo sim e as turmas aproveitam muito. Aliás, tem pessoa que assiste o curso todo duas, três vezes nesse tempo aí. Isso depende, claro, do compromisso e do desejo de cada um. Deixa eu ver algumas perguntas aqui. Ter um lugar reservado em casa com objetos de recordação dos entes queridos é bom? Se isso significa algo bom para o seu coração é bom. Se isso é algo obrigatório que você coloca sem que tenha sentido para você, não é bom. A coisa tem que estar sintonizada com o coração, tá? Eu gosto muito de colocar fotos, né? Aqui em casa tem as fotos da minha família, da família do Ney, do meu companheiro. No meu consultório eu tenho a minha foto com o Ney, tem a foto com meus pais, tem a foto com a minha família do coração que é muito importante para mim. Então, você colocar objetos e questões que façam sentido afetivo para o seu coração, isso daí é muito importante. Mas se não faz sentido, então, como obrigatoriedade, como ritual, não. Ok? A Tia Mania está falando, tudo fica tão mais leve depois que vemos o que nos cabe, sem dúvida. É um processo muito libertador de nós encontrarmos o nosso lugar. A Ivani está perguntando, a Ivani Pavanelli está perguntando no YouTube se quando quero mudar a relação com familiares desencarnados ou com familiares que já morreram, né? É possível? É. Claro que é, porque os nossos familiares não morrem, eles seguem vivos dentro de nós e nós seguimos nos relacionando com eles a vida toda. Não tem momento em que a gente deixa de se relacionar com alguém que é importante para nós. Aqueles que são importantes para nós seguem vivos dentro de nós. Então, eu digo sempre, né? Que um pai ou uma mãe não morrem quando morrem, morrem quando nós os matamos. E se nós os deixamos vivos dentro de nós, eles não morrem nunca. então nós temos uma relação com pai e mãe que é permanente a vida toda, com avós, com tios, com todas as pessoas que são importantes do nosso sistema. Isso significa que a postura com a qual eu me relaciono com aquele membro do sistema determina tudo, determina a minha vida, determina algo muito importante dentro da minha existência, ok? A Ida Vanessa está comentando no YouTube, com a entrega ao processo, ela participou do curso, né? Então, ela está comentando do curso. Com a entrega ao processo, consegui vivenciar nas lives do curso verdadeiras pequenas constelações. Realmente, há muita cura pessoal. É isso mesmo, Ida. E essa é a proposta, né? Que através dos vídeos com teoria e exercícios vivenciais e através das lives com perguntas e respostas, com a nossa meditação inicial, com as intervenções que eu faço no meio de uma pergunta ou outra, que a gente vivencie percepções libertadoras. Porque constelar, gente, não é simplesmente um método. Constelar é você olhar, reconhecer os vínculos familiares e a forma como o amor se expressa dentro do seu sistema. Constelar é mover dentro de você. Aquela questão da representação dos bonecos ou dos objetos que a gente usa, isso é só método. Tem vários, varia, cada constelador faz de uma maneira, de um jeito, né? Cada um faz de um jeito para acessar o campo, porque o importante não é nem o objeto, nem a forma, nem como você faz. O importante é a postura de você e o cliente aprenderem a acessar ali naquele momento o campo do sistema, perceber informações importantes e perceber as posturas que trazem paz dentro de si. Então, exercícios, vivenciais, pequenas intervenções são movimentos de muita oportunidade de transformação. A Isabel Duplata comentando, o curso é como abrir bem devagar uma janela, a luz entra aos poucos, mas nunca mais fica escuro. Linda, Isabel! Linda a imagem, viu? A Vanessa está perguntando aqui sobre constelação. Corre o risco de não sabermos interpretar a constelação? Sim, muito frequentemente, sobretudo para quem não está preparado para uma constelação. Às vezes vai para uma constelação achando que é psicoterapia. Tem gente que precisa de buscar ajuda psicológica para se entender, para entender algo importante nas relações que não é aquele vínculo sistêmico profundo. E, às vezes, ou às vezes a pessoa quer ver na constelação aquilo que quer enxergar e não estar aberta para perceber algo importante que a constelação tem para ofertar. Então, às vezes, sim, uma pessoa pode interpretar erroneamente a sua constelação. Por isso que eu desenvolvi algumas metáforas pedagógicas e algumas formas de balizar com o cliente que ele esteja percebendo e entendendo, mas mesmo assim acontece de uma ou outra pessoa às vezes não entender ou depois racionalizar ou não tomar a força daquilo que é mostrado. Isso pode acontecer, sim. A Patrícia Ávila está perguntando aqui no Instagram. O objetivo da constelação seria conseguirmos olhar com mais amor para os nossos pais ancestrais? A gente sempre olha com mais amor com amor para os nossos pais ancestrais. Sabe, Patrícia? Mas, às vezes, esse amor é amor cego. É o amor que não reconhece a grandeza deles. É o amor que não reconhece a ordem familiar. É o amor que não inclui todos. E, sim, um dos objetivos da constelação é nós percebermos o amor que flui dos nossos ancestrais para nós, dos nossos pais para nós e de nós para os nossos pais ancestrais dentro de um movimento ordenado, inclusivo, respeitoso que permite ao fluxo do amor seguir livre e não ficar preso ali dando voltas, às vezes, correndo atrás do próprio rabo como no movimento de um circuito fechado. Então, esse é um objetivo muito bom e muito importante. A Cris da Adelgamp está perguntando qual a depressão pode fazer? Se a depressão, se você estiver estabilizado, pode. Agora, se você estiver numa crise profunda de depressão, não. Espera estabilizar o humor para você poder fazer. Agora, está numa depressão leve, está bem, está medicado, está fazendo acompanhamento, está se cuidando do ponto de vista médico, pode olhar para aquele sintoma ou para um movimento maior com a constelação? Pode, sim. E pode ser útil? Pode ser muito útil isso. Tá? A Dilsa Pacheco está perguntando se o pagamento do curso tem que ser à vista para ter direito à inscrição da amiga. Não, pode dividir, divide até 12 vezes com juros, porque quem cobra juros é a plataforma de pagamento, não somos nós, tá? Mas tem até 12 vezes disponível para você dividir o curso e mesmo assim tem direito a tudo. Uma pessoa está perguntando como é que liberta o filho se o filho é de pai e mãe? Só a mãe fazendo já ajuda? Se o filho estiver emaranhado em algo que vem do sistema materno, sim. Agora, se o filho estiver emaranhado em algo que vem do sistema paterno, às vezes a mãe pode tomar consciência do que é aquele vínculo, ajudar o filho a perceber algo importante que precisa perceber ou a fazer um movimento importante de ficar no seu lugar na ordem, de respeitar o sistema paterno naquilo que precisa ser respeitado e pode ajudar muito profundamente os filhos, né? E eu digo isso porque a maioria dos meus clientes são mulheres, né? Por isso que eu falo as coisas mais voltadas frequentemente para as mulheres do que para os homens. E eu vejo as mulheres ajudarem profundamente os filhos também a lidar com o sistema paterno. Ok? Deixa eu ver aqui no YouTube. A Calivaz está perguntando os vínculos familiares abrange inclusive primos e tios, ou seja, a família como um todo? Sim, a família como um todo, mas o vínculo é maior com pai, com mãe, com avós, né? com aquela linhagem direta da onde a vida se deriva, tá? A Railda Salles está comentando esse curso é transformador, reverbera além do que imaginamos, até hoje sinto mudanças e decido mudanças e ressignificações em minha vida. Lindo, Railda. Olha pra você. Maravilhoso. a sua percepção, seu comentário, sua postura, sua decisão. Bernadette está dizendo que ela é a excluída do sistema. Se consegue me incluir? Sim, Bernadette. Você vai perceber que por trás dos nossos sentimentos de exclusão tem muitos emaranhamentos sistêmicos, viu? Então, vem pro curso, seja bem-vinda. Glácia Tavares já se inscreveu? Bem-vinda, Glácia. A Elzarina está perguntando quando estamos num processo de luto pela perda de um pai. É um bom momento para constelar ou devo esperar um pouco mais? Nos primeiros momentos agudos, você deve lidar com as suas emoções, se permitir sentir a tristeza e lidar com aquilo, tá? Mas um pouco mais pra frente pode ser uma bela ajuda para perceber como seguir. Inclusive, um dos vídeos que eu postei hoje cedo é falando exatamente sobre isso, né? Que despedir-se é encher-se da outra pessoa e não se esvaziar dela. Dá uma olhada nesse vídeo que tá no meu Instagram, tá bom? A Gabriela Dair tá comentando o curso é realmente transformador e mesmo pra quem já atua com constelações ele agrega muito. Concordo plenamente. Gabriela, obrigado pelo seu comentário. Viu? Daniela e Holanda tá perguntando se os irmãos dos meus pais fazem parte do sistema? fazem. A Lucirene que fez o curso, né? Tá comentando sobre os três meses que dá pra estudar 300 vezes também, acho. Pra quem tá dedicado e decidido é um tempo muito proveitoso. Quem já é meu aluno no curso tem desconto, tá? Na inscrição, só pegar cupom com a Évila. Então, Moni Souza, não sei qual é o seu nome, porque se vocês colocam esses nomes no Instagram, e eu não consigo identificar o nome completo, fala com a Évila e ela vai enviar para vocês, tá bom? E não se preocupe. Ah, tem também o e-book, né? Vocês ganham o e-book brinde, o e-book bônus que fala sobre as leis sistêmicas que atuam nos relacionamentos afetivos. é um dos bônus do curso. Deixa eu ir lá embaixo, peraí, tem muita coisa aqui. A Ana Bidala tá comentando, acabei de fazer o curso, é maravilhoso, profundo, esclarecedor, gratidão. Que bom, Ana! Super feliz de saber isso. Viu? A Iracema, constelação descortindo uma série de questões mal trabalhadas no íntimo mais profundo, é verdade. A Carla Fernanda, transformador, mudança de postura, incrível, isso mesmo, Carla. A Fabiana Mesquita tá comentando, na constelação você me disse que eu não ia me separar, me separei e casei com a terceira pessoa que você disse que não estava no sistema. Ih, Fabiana, constelação não é oráculo, não, viu? Um constelador fala aquilo que tá percebendo, e as decisões quem toma são as pessoas que vivem a própria vida, que são responsáveis por ela. Num campo de constelação, a gente não vê se as pessoas vão separar ou deixar de separar, a gente vê se tem vínculo, né? E eu me lembro, porque poucas vezes isso acontece, em que eu falei, é improvável que vocês se separem, porque um campo mostra muito vínculo. Mas aí é que tá a questão mais importante. Não é porque a gente separa que a gente desfez ou resolveu aquele vínculo verdadeiramente. Muito frequentemente num relacionamento novo, frequentemente e sobretudo quando esse relacionamento surge de um terceiro, de um relacionamento extra dentro da dinâmica daquele relacionamento anterior, tem muitos efeitos, muitos sintomas e muitas características que vêm dos vínculos não resolvidos com aquele sistema de origem. Não sei se é esse o seu caso, mas espero que você possa estar aberta para perceber os vínculos sistêmicos muito mais amplo do que simplesmente aquilo que um constelador diz, porque constelador não dita a regra para aquilo que você vai fazer. É o coração que diz, no entanto, por detrás das decisões tem muitos emaranhamentos também. Sérgio Nepo está perguntando se o Paulo Gustavo e Tales tinham vínculo? Claro que tem. São casal. São casal da mesma maneira, né? O casal homossexual tem vínculo da mesma forma que o casal heterossexual. Não tem nenhuma diferença, não tem nenhum problema as pessoas terem vínculos de natureza diferente. As questões sistêmicas que atuam por detrás de o casal heterossexual ou o casal homossexual são exatamente as mesmas. Não vemos nenhuma diferença no campo de constelação. As mesmas questões são de amor cego, de vínculo, de pertencimento, de várias questões, ok? Então, tudo isso é extremamente importante. Deixa eu ver o que mais vocês estão dizendo aqui. O valor do investimento desse curso é R$ 857 à vista ou até 12 vezes de R$ 86,04. Tá? Que a divisão tem juros e é de um devido à plataforma da que faz a divisão. Não somos nós, tá? Mas, então, tem essa possibilidade de dividir em até 12 vezes. Deixa eu ver aqui o YouTube, o que está acontecendo ali. A Asima da Erel está perguntando, é possível constelar sem incluir uma pessoa da família que eu não conheci, que não falam sobre ele porque ele não reconheceu o próprio filho, que eu não sei quem é? Você quer dizer se é possível constelar e incluir essa pessoa que está excluída do sistema familiar? Sim, sem dúvida. Viu, Asima? A gente não precisa conhecer nem ter informações sobre as pessoas do sistema para poder incluir e dar um lugar de amor no coração, não. Ok? A Glácia, que já está inscrita no curso, quero me aprofundar mais em constelação para me conectar mais comigo em ancestralidades. Feliz estou. Maravilha! Essa é exatamente a postura de quem nós queremos nesse curso, Glácia. Pessoas que estão decididas a olhar mais abrangentemente, mais profundamente para si mesmo, né? E se liberar dos emaranhamentos. A Cleusa Flores está comentando, recomendo o curso que está organizado de uma forma fácil de entender e aplicar. Eu consegui resultados fantásticos para mim e para os meus filhos. Gratidão. Que lindo, Cleusa! Muito feliz, muito satisfeito de ver vocês aplicando essas oportunidades transformadoras para gerar transformação. Esse é o meu compromisso, né? Eu sou profundamente comprometido com tudo aquilo que eu faço para gerar empoderamento e potencial transformador nas pessoas. Seja através da medicina, seja através da constelação familiar, dos cursos, das minhas palestras, dos meus livros, de todos os processos. Esse é o meu compromisso de alma, o meu compromisso de vida. Ajudar as pessoas a se empoderarem, a se libertarem, né? dos acontecimentos que as vitimaram ou dos lugares de vítima que ocupam na vida, a ressignificar experiências, a integrar experiências, a ficar mais inteiro na existência. Esse é o meu compromisso, porque o que a gente precisa é ficar inteiro. Não é perfeito, não é idealizado, não é como o outro é. nós precisamos ficar inteiros e nós ficamos inteiros quando tudo que nós vive e atua pode ser respeitado. Quando nós estamos enraizados no nosso sistema e conectados no essencial. Isso promove transformação, isso promove um movimento de força para nós. Nós estamos inteiros quando nós podemos amar com liberdade pai e mãe, quando nós podemos incluir todos do nosso sistema, quando nós podemos amar os nossos irmãos, quando podemos dar um lugar para todos, inclusive aqueles que não seguiram vivendo. Nós estamos inteiros quando a gente pode também acolher as várias partes fragmentadas de nós mesmos, a nossa luz, a nossa sombra, a nossa beleza, a nossa feiura, tudo que está em nós, ok? Tudo isso é muito importante. Deixa eu ver aqui. a Fátima Barreto está dizendo é possível constelar um filho sendo que ele não iria estar presente na constelação? É, mas pais adultos não devem fazer isso por filhos adultos, porque a responsabilidade de constelar a própria vida é dos filhos adultos. Mas os pais podem constelar a sua relação com os filhos adultos e perceber como as posturas em si, como pais, ajudam aos filhos ou como não ajudam ou não precisam ajudar, né? Agora, se se trata de menores de idade, sim, os pais podem constelar pelos menores de idade temas que são deles, tá? Mas eu sempre sugiro, as pessoas perguntam assim pra mim, eu faço o curso ou eu constelo primeiro? Eu falo, mas você não pensa nem duas vezes, você faz o curso, porque o curso te dá a oportunidade de você fazer muitas constelações em si mesmo. Numa constelação individual, você trabalha um tema. Agora, se você precisa, né, de uma coisa pontual, muito importante pra você, claro, uma constelação individual pode te ajudar a olhar praquilo de forma pontual, mas num curso você mergulha em múltiplas percepções que podem te trazer paz, alívio, conforto e encontrar um movimento que te ajuda a seguir pro mais e também ajuda as pessoas a seguirem pro mais, tá? Sandra Regina, o que é amor cego? Ah, você precisa vir pro curso pra entender esse conceito, viu? Mas é o amor que não respeita a ordem, é o amor que tenta incluir ou fazer por aqueles que vieram antes sem enxergar o amor dos que vieram antes. Mas esse é um conceito que, pra entender bem, precisa que você mergulhe, vem pro curso, viu? Alexandre, tive um aborto logo após nascer outro filho, uma semana antes do nascimento desse, tive crise depressão e ansiedade. Logo após. Pode ter, pode ter relação sim, ou não, né? Pode ser só uma questão hormonal, pode ser múltiplas questões, tá? Merece você olhar pra isso abrangentemente. A Natália tá comentando, eu fiz o curso de constelação online com o Andrei, foi um divisor de águas da minha vida. Coisa linda! Coisa boa, gente! A Carla comentando, não tenham dúvidas, não, é um curso incrível, libertador, maravilha. Meu querido Rossandro Klinger, amigo querido, tá aqui, sempre bom lhe escutar, irmão, seu curso é lindo demais. Obrigado, querido, o seu também, é uma alegria a gente poder seguir aí, né, trabalhando pela libertação do ser humano, pelo empoderamento do ser humano, coisa boa. A Paula Meirelles tá perguntando, uma pessoa que cometeu um crime com alguém de uma família, ele já foi casado com a prima da vítima, ele se torna excluído? Na verdade, assim, sem entrar nessa questão aí específica, sempre que nós temos crimes no nosso sistema, as vítimas e os algozes se vinculam. Então, se alguém de um sistema vitima outra pessoa, essa vítima passa a fazer parte do sistema do algoz. E o algoz passa a fazer parte do sistema da sua vítima. Tem vínculos. E, aliás, essa é uma das questões muito importantes de constelação familiar também, viu? Então, deixa eu ver aqui. Dá pra fazer a constelação com a mãe falecida? Dá, claro. A Juliana Galvão, passando pra agradecer pelos cursos que você oferece, são como bálsamo, que bom. Fábio Mesquita vai fazer o curso, é isso? Eu acho que é bom pra você entender melhor a sua constelação, os movimentos que se mostraram, mas, pro seu tema, o melhor é o de relacionamento a dois, porque trabalha as separações de casal, os novos casais, as traições conjugais, as questões e as dinâmicas envolvidas por trás disso, mas esse curso não está com a inscrição aberta, não. Mas no de constelação familiar, você amplia muito a visão e os cursos são complementares, né? Porque eu fiz eles para serem cursos que se complementam. Sim, você pode fazer o curso Ju Filomeno no seu tempo, no seu ritmo, do jeito que quiser, ok? Deixa eu ver aqui no YouTube. Olha, nós temos aqui o site para todo mundo que quiser saber informações do curso, andremoreira.com. Se depois de ler o curso lá você precisar de alguma ajuda, a Évila está à sua disposição para poder ajudar. Mas lembre que são muitas mensagens, ela pode demorar a responder, mas sempre responde, tá? Porque a nossa equipe é muito comprometida, é muito compromissada, é uma equipe fantástica, a Évila coordena essa equipe administrativa e vai te responder e vai te ajudar, tá bom? Só ter um pouco de paciência. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vanilda, bem-vinda nesse curso também, Vanilda. Coisa boa. Muito bem, gente. Muitos alunos comentando sobre o curso, sobre a sua experiência, sobre o efeito que teve neles, os cursos, né? A Lúcia comentando, a equipe administrativa é fantástica, nota mil e é mesmo, né? Nossa equipe de suporte, dá atenção para os alunos, a Évila dá uma atenção personalizada, aos alunos muito carinhosa, muito atenta, é um dos diferenciais dos nossos cursos, é essa atenção mesmo que nós damos. Enfim, tem muitas oportunidades, não é? Então espero que esta masterclass tenha ajudado vocês a ter uma visão geral a respeito de constelação familiar, a perceber, leiam sobre o tema, conheçam, mergulham, e aqueles que desejarem são muito bem-vindos no curso para mergulhar conosco. Resumindo mais uma vez, três meses de acesso, 36 vídeos, mais cinco lives de perguntas e respostas para nós mergulharmos juntos em muitas oportunidades de percepção e você faz o curso no seu tempo, no seu ritmo. Todos aqueles que pagam o preço integral de investimento podem indicar uma pessoa para assistir gratuitamente. Isso significa que você pode indicar uma pessoa que você ama, alguém que você queira que faça junto com você, ou você pode até mesmo encontrar alguém para dividir o curso com você. e a Évila facilita tanto que quem deseja dividir com alguém, a própria Évila encontra e resolve isso. Então, você não precisa nem ter o trabalho de encontrar alguém, é só falar com ela que ela resolve. Tá bom? Só tenham paciência aí por causa da sobrecarga dentro do nosso contato, do nosso WhatsApp. Temos também o nosso grupo do Telegram, eu quero abraçar aqui as pessoas que estão no Telegram e dizer que lá vai ter conteúdos exclusivos para vocês, eu vou fazer também caixinhas de perguntas lá, vou interagir com vocês também através do Telegram, né? E para quem veio pela Masterclass, se inscrevendo aí na Masterclass, já está lá no Telegram. Quem não estiver, eu vou botar o link no meu stories para vocês poderem chegar. tá bom, pessoal? Ó, deixo um beijo para vocês, essa Masterclass vai ficar gravada de forma que você pode compartilhar com quem você quiser, tá bom? Então, me despedindo aí do pessoal do YouTube, um abraço para vocês. e aí tchau.